TARANDÃO 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 É filha de cara e boa de rapa Vai toma Natália Vai toma Natália Vai toma Renata Vai toma Natália Vai Toma Renata, Vai Toma Cana Vai Toma Efe de cara e boa de bunda Vai Toma Na Juana, Vai Toma Na Juana Vai Toma Emona, Vai Toma Na Juana, Vai Toma Prana Vai com força, prende não solta, bem devagar, conjuntur se é feia lá O segura se não escorregue, costa na pica, baixando xereca Luta na pica, baixando xereca, lutando força, baixando xereca Min Nação Desce, e fica solta, desce, veja mas solta, Xereca Ponto na pica, baixando xereca, davante重要 sema, baixando xereca Min Nação Desce, e fica solta, Verse 1 Sinta e cento agosto, quem sabe tu ganhe o whisky Abra naquele pique, bola naquele pique Sinta e cento agosto, quem sabe tu ganhe o whisky Abra naquele pique, bola naquele pique X. exemple X. 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 Força baixosa xereca Minovação desce Minovação desce DJ, Tezinho, brabo de novo É filha de cara e porra de rapa Vai toma Natalia Vai tomar Natália, vai tomar Renata Vai tomar Natália, vai tomar Renata, vai tomar Natália, vai tomar É o peito de cara e boa de bunda Vai tomar na julha, vai tomar na julha, vai tomar em bunda Vai tomar na julha, vai tomar brana Vai com força, prende não solta, bem devagar Conjunto se é pela, vai segurar se não escorregue Costa na pica, baixando xereca, voltando a pica, baixando xereca Brudando força, baixando xereca Minovação desce, hein? Costa na pica, baixando xereca, voltando a pica, baixando xereca Travando cima, baixando xereca Minovação desce, hein? Minovação desce, hein? Tu senta, tu senta, gostoso Quem sabe tu ganha um uísque? Abra naquele pique, bora naquele pique Sarra naquele pique, bora naquele pique Se senta, gostoso, quem sabe tu ganha um uísque? Abra naquele pique, bora naquele pique Sarra naquele pique Costa na pica, baixando xereca Voltando a pica, baixando xereca Brudando força, baixando xereca Minovação desce, hein? Costa na pica, baixando xereca Voltando a pica, baixando xereca Travando cima, baixando xereca Minovação desse hein Minovação desse hein